Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Toy Foxy e o que que é o presente pra vocês? Tomem o presente, eu amo vocês, viu? Eu vou pegar um bocado de presente Ai ai, eu vou tão sequer... Ai meu Deus, 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 ai meu Deus Não, ai meu Deus, 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 ai Ui, eu fui um papadarrinho que eu queria!